Fala pescadores, está aqui o nosso troféu do Golden Fish Marino e Três Marias 2023 Um troféu com 1,30m de altura e a réplica que o peixe do maré com 1,20m O ganhador, a equipe que fatura esse prêmio, o pescador vai poder retirar o troféu da base, o peixe da base E de pendurar na parede, então está aí um troféu, um peixe muito bonito E agora eu vou levá-lo ali no sol para mostrar para vocês a intensidade do brilho Está aí galera, no sol, olha o detalhe dessa pintura, um processo químico, não é uma pintura comum Trabalho muito diferenciado, então a equipe que faturar esse prêmio aí vai ter um belíssimo troféu Uma réplica muito bonita Valeu, vamos participar dia 9 de setembro, Três Marias, contamos com vocês